Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aka, e galera, bem-vindos de volta a Distant Wars 2 aqui no canal do Aka, mas para a gente ter vocês comigo, vem comigo para o Jogatina, porque eu preciso comentar algumas coisas aqui com vocês que vai fazer muito sentido, olha só, vem comigo. Galera, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, e deixa eu aparecer aqui, né, boom, hello there. Galera, é o seguinte, tá, o que acontece, essa série aqui, ela tem tido cada vez menos acompanhamento, o que está me preocupando, eu não sei se a gente vai conseguir terminar ela, então eu realmente digo sempre isso, isso é uma grande verdade, essa série aqui vai continuar graças a vocês, vocês precisam descer, deixar aquele like, deixar o respaldo, deixar os comentários, pedir por mais episódios, cara, isso ajuda muito, não só eu entender que vocês estão gostando, tá, mas também me ajuda aqui com o algoritmo do YouTube, tá bom? Então isso é muito, muito, muito importante para a série continuar. Segundo, com certeza essa série aqui eu estou me divertindo demais, porque ela está muito pegada, ela está sendo uma série desafiadora, está sendo uma série bem difícil, jogar com os Dayouts não é fácil, principalmente a questão ali dos piratas no início, aquilo lá, e depois todo o snowball que isso acabou causando, né, nós estamos longe de ser a nação mais forte do universo agora, enfim. Então tem todas essas questões, realmente seria muito legal se você descesse aí, deixasse aquele like, enfim, toda aquela coisa que você já sabe, tá bom? Então por favor continue fazendo isso. A terceira coisa é o seguinte pessoal, tem muito, muito, muito tempo que eu joguei os últimos episódios dessa série. Eu basicamente sentei e fiz uma, fiz dois dias de gravação, então foram dois dias insanos assim, de jogatina mesmo, então tem muita coisa que eu esqueci já, tá? Então já vou até pedir para você, inclusive, se você está me vendo fazendo alguma bobagem que eu tinha dito que eu não ia fazer, enfim, alguma coisa que eu tinha dito que eu ia fazer e acabar não fazendo, cara, deixa aqui nos comentários, porque isso vai me ajudar, tá bom? A lembrar das coisas, tá certo? Legal? Então vamos lá. Vamos lá, galera, o que eu estava dando uma olhada aqui? Eu estava dando uma olhada, a primeira coisa foi que nós achamos boscaras, tá? Apesar que ele não está aparecendo aqui, isso era uma coisa. Inclusive, eles estão aqui, os boscaras como unit, tá certo? Eu estou esperando essa subida aqui, né, de chegar ali com mais ou menos menos 10 de improvement, alguma coisa assim, e daí eu vou tentar fazer uma certa relação aqui com eles. Por enquanto, deixa do jeito que está. Agora, uma coisa que eu estive pensando, pessoal, estava dando uma olhada, os Alpha Cassieta Realme aqui, eles conseguem negociar uma parada. Que parada é essa? Eles conseguem negociar algumas estações nesse canto aqui, ó. Não são estações maravilhosas, mas só o fato dele estar negociando isso aqui meio que me agrada, tá? São estações fracas, para ser muito sincero, mas são estações que me agradam ter elas, tá? Provavelmente eles vão cobrar aqui, muito caro por elas, what the hell? Realmente muito caro, 6.900 para essas coisas. Eu acho que está ok, a gente paga 6.900 por duas estações, meio que vale a pena, tá? Então, vamos fazer esse deal aqui com eles. Legal, eventualmente a gente pode chegar, sei lá, não tratar de não agressão com esses caras, não seria ruim, tá? Eles não são caras extremamente confiáveis, mas eles também não são igual os boscaras, que tipo, pode ser seu aliado e de repente os caras declaram a guerra em você. Então, tem toda essa relação. Agora, outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, eu até me lembro do porquê que eu fiz isso aqui. Eu estou com um monte de nave, galera, sendo construída. E essas naves estão sendo construídas aqui, nesse spaceport. Assim que o lag acabar, né, eu consigo mostrar para vocês. Nesse spaceport, em Primes? What the hell? Não era isso que eu tinha em mente. Correto isso? Tá, essa nave que está sendo construída ali, ela é um Light Cruiser, né? Eu já vou mostrar para vocês como que ficaram meus Light Cruiser, eu não me lembro se eu mostrei isso para vocês. Mas as outras naves estão sendo construídas aqui, ó. E onde é esse lugar? Aqui em Lunar, aquele planeta que nós tomamos do Xenox ali, tá certo? Então, aqui eu estou fazendo uma frota aqui. Deixa eu até ver qual frota é essa. Tem uma escorte, uma fragata, que também é aqui, certo? Um Destroyer, um Troop Transport, dois Troop Transport e acabou. Exatamente isso. Eu vou precisar de mais aqui, na real. Do que é pouco. Seria legal. Provavelmente eu vou precisar de um Small Fuel. Que não me parece que eu mandei construir um Sport, Fragata, Destroyer, Troop Transport, Transparence. É, não me parece. Então, Small Fuel, por favor. Importante. O que é real? Está sendo construído aqui? Ah, enfim. Não começou a ser construído por algum motivo, sei lá. Deve estar aí na frente. I don't know. Eu espero que esteja, né? Eu espero que não bugue. E seria legal também construir um Light Cruiser aqui, tá? Então, deixa essas coisas sendo construídas aqui. Isso aqui são todas as tropas, todos os exércitos que vão ser construídos aqui. E é de propósito que a gente está construindo esses exércitos aqui mesmo, tá bom, cara? Outra coisa que eu quero fazer é acompanhar essa nave aqui, ó. Essa nave aqui. Na hora que ela chegar ali no destino dela, eu meio que quero... Caramba, vou ficar clicando aqui pra sempre, é isso? Eu quero acompanhar ela aqui, tá certo? Então, eu vou despausar. Tem muita coisa acontecendo. Tem várias naves minhas que estavam atacando nessa região aqui, que estão recuando. Então, eu mandei elas recuarem, porque elas estavam literalmente suicidando nesse lugar aqui. Eu mandei que elas recuassem, eu não quero fazer isso. Só que tem algumas coisinhas que eu quero fazer. Por exemplo, uma das coisas... É... Colocar isso aqui como target. Não, não é... Era você? Não, era esse cara aqui como target. Exato. Então, vamos lá. Quero colocar isso aqui como target. Quero colocar isso aqui como target. Importante. Vamos lá. Então, vocês dois como targets. E aqui também a mesma coisa. Essa estação aqui como target. Vamos lá. Essa estação aqui como target. E essa estação aqui como target. Certo? Exato. Aqui, inclusive, tem... É... Que é maravilhoso. Ok. Então, aqui estão os targets que eu quero... Que eu quero invadir de fato, né? E aqui em cima... Exatamente aqui, nesse planeta... Eu quero colocar ele como target também. Tá bom? Esse planeta aqui, eventualmente, eu quero invadir ele mesmo, tá? É invasão. Invasão pesada. E aqui nessa mining station, a gente vai destruir ela. Pronto. Agora eu estou jogando esse jogo da maneira que deve ser jogado, galera. Agora sim. Agora. Tá muito mais bonito, né? O único detalhe é que eu realmente preciso dar uma reorganizada nas coisas aqui, tá? Porque vários meus exércitos estão aqui. Esse lugar aqui tá meio desprotegido. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Ah, você... Tem nave chegando aqui? Onde é isso? Essa galera aqui tá descendo aqui. Tá ok. Tudo bem? Fica de olho aqui pra ver o que que tá rolando. Bora ver. Espera, o que? Isso aqui é um defense fleet que tá vindo atacar... Uma freighter. Que tá correndo, né? Isso tá ok. Tem uma mina aqui que tá... Uma miner que tá sendo atacada por essas naves. Tudo bem, né? Até aqui. Esperado, né? Eles não vão deixar eu ficar minerando ali mesmo. Esperado. Deixa eu dar desmino isso aqui rapidinho. Missão completa. Nós pegamos o negócio aqui do... O que que a gente tava pegando? Steel Research for Base. Mais o que? Xanath Conquility. Eu não sei o que a gente tava pegando. Nós ficamos inspirados, ok? Nós roubamos aqui o System Governance Research. Muito interessante. Nós estamos sobre ataque, ok? Income Fleet Detection. Tá? Eventualmente a gente quer invadir aquilo ali, né? Não vou deixar aquilo ali pra eles, não de graça. E nós compramos as coisas aqui dos caras, né? Umas tranqueirinhas desse lado aqui. Tá ótimo, galera. Por enquanto tá sossegado. Eu vou ficar só de olho aqui no que que tá rolando em relação a essas naves aqui, tá? E enquanto isso também, deixa eu ficar de olho nessa nave aqui. Ela tá começando a descer pra cá. Vai pegar uns exércitos ali, tá tranquilo. Essa Mine Station tá onde? Cara, eu já até tinha mandado que isso aqui fosse construído. Eu não sei por que que apareceu ali de novo. É tudo bem. Tá. Essas naves aqui, eu mandei elas recuarem pra pegar mais exército. Pra gente, então, invadir aqui o planeta dos mortais. Os mortais me vai dar trabalho. Vai ser difícil. Invadir mesmo, tá? Isso aqui é uma Frighter sendo atacada. Pera, o que que a gente tem aqui? Tem um monte daqueles Gravelex. Tá ok. Isso aqui também a gente consegue lidar, mas, enfim, não é primordial que eu lide com isso aqui agora. Depois a gente faz isso aí, tá bom? Depois a gente faz isso aí. Legal. Então, deixa eu só olhar de novo as naves. Esse cara aqui, ele tá manual. A gente vai dar... Não, esse Force Invader aqui, ele realmente tá manual. A gente tá controlando ele. Aqui eu tenho uma galera aqui dentro também, que não precisava exatamente. Esses caras aqui, eles tão recuando ainda, né? É, exato. Tão recuando. Tinha uma galera suicidando aqui, gente. Um monte de naves. Vocês não têm noção. Eu perdi um monte de naves aqui, ó. A galera ia lá, literalmente, suicidar. Num lugar onde eles não conseguiam. De um em um. Era uma porcaria o negócio. Streaming up recovery. Bem interessante. Então, esse... Esse Force Defense aqui, ele tá recuando. E eu quero que ele fique recuado aqui mesmo, defendendo essa região. Aqui são os Gravelex fazendo zoeira. A gente vai mexer eles fazendo zoeira aí. Tanto faz. Aqui nós estamos construindo as nossas navezinhas, né? Ali vai demorar um pouco, porque eu preciso de tropas. Eu preciso de coisa de tranqueira ali. É isso. Grupo transporte. Grupo transporte. Lá, né? Tá certo. Tá. Por enquanto tá tranquilo. É isso. Gravelex atacando coisa. Você tá me dando um mapa? Pode ser. Eu já dei accept. Small colony ship. Não. Colony ship. Não. É isso. Tá. A gente tá pesquisando aqui construction. Specialization. Eu acho que eu não tenho grana pra dar breakthrough, não sei o que, certo? O que eu gostaria? É 239 milhões. Mil, aliás. E, de fato, a gente não tem essa grana. Então, a gente tá recuando aqui. É a velocidade tartaruga. Ok. Isso aqui é a force fleet, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, galera. Na force invade. Ah, nós estamos quase voltando ali. Só pra mostrar pra vocês. Eu fiz um monte de exército aqui, tá vendo? E eu estou vindo aqui justamente pegar esses caras. Então, isso aqui é a minha prioridade agora. Pegando esses caras, o que nós vamos fazer? Nós vamos literalmente vir invadir esse planeta aqui dos mortais, tá? Não desmortalhem dos Ikurat. Só que... Dos Ikuro, perdão. Só que invadir isso aqui significa ter mortais do nosso lado, né? Então, tudo isso vai acrescentando. Vou dar a septa nisso aqui só pra fazer essa pesquisa de uma vez por todas. Das minhas, das minhas, das minhas. Isso aqui é new troop transport. Essas troop transports estão desse lado aqui, certo? Vou até olhar isso aqui. Essa é um light cruiser. Cadê? Então, troop transport, que é troop transport, né? São as duas desse lado, né? Então, vocês duas, por favor, vem aqui e faça load nesse lugar, tá certo? Ótimo, beleza? Depois disso a gente já vai dar full automated e full automated, tá certo? Legal. Já, já eu vou utilizar esses caras aí, por enquanto não. Você tá onde? Tá chegando aqui em Naurif, tá tranquilo. Troop transports, o que é os graveleks fazendo zoeira. Legal. Ah, eu não mostrei pra vocês, né, galera? Deixa eu mostrar aqui rapidão. Caramba. Eu quero mostrar pra vocês os cruzadores. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Não cheguei a mostrar. Cara, meus cruzadores estão insanamente poderosos, tá? Eles vão ficar muito fortes. E eu consegui colocar o Hyperdrive Deny pra eles. Então, eles também conseguem parar a nave que tá tentando escapar, né? A única coisa ruim é que ele tá, ele produz menos energia, menos Energy Collector do que ele tem de energia estática sendo usado, tá bom? Então, ele fica gastando combustível ali só de existir. Então, isso não costuma ser bom, isso costuma ser bem ruim, na verdade. Mas que tá ok pra esse primeiro momento aqui. Depois a gente vai melhorar essa situação, tá galera? Legal. Deixa eu só olhar uma parada. Aqui. Então, o First Invade Force tá chegando ali. O Fort Defense, ele tá recuando aqui. O... Perdão, o Fort... É, isso. O Fort Defense. O First Defense, ele tá recuando também. Esse cara, eu não movi ele. Eu deixei ele parado ali. Isso tá ok. Ele tá com um Truppe Transport aqui. Não, ele tá com um Fuel Tank, uma Fragata, um Destroyer e um Fast Destroyer. Ele tá bem tranquilo ali. A gente não precisa se preocupar com ele, não. E o First Attack Fleet, né? Ele tá recuando aqui justamente pra fazer os devidos reparos e depois continuar invadindo. Se a gente reparar, o First Attack Fleet, nesse momento, ele não tem... Bom, não deveria ter pelo menos Small Truppe Transport. Tudo bem ter. Não faz mal, não. Pra mim que eu tinha tirado. Mas tudo bem não ter tirado. Agora, o First Invade, tá? Esse tem que ter um monte de Truppe Transport. É o esperado. Olha só. Já diminuiu bastante o espaço daqueles caras ali. Esses caras aqui tão chegando ainda. Legal. Vou botar um Defensa aqui. Ele tá... Hum... Cara... Tá. Low Truppe Primus. Tá. Pode ser. Ah... Dá essa Sign Mission aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. First Invade, eles já chegaram aqui, né? Chegaram. Beleza. Eu poderia fazer Retrofit nisso aqui? Poderia. Na real, poderia. Vou olhar uma coisa. A gente tá construindo mais Tropas aqui. Que tão ok. Ahn... Isso só pra garantir. Então, vocês agora tem 4.101 de Força de Ataque. O que é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Eu ia pegar mais, né? O 101 é pouco. Vou dar um Low Truppe de novo. Deu Low. Bom, em teoria, acho que eles não conseguem fazer mais do que isso aqui, certo? Certo, ok. Ahn... O que eu poderia fazer? Eu poderia dar Retrofit nessas naves já. Pode ser. Dá... Dá Retrofit aí. Quem tiver que dar Retrofit, já dá Retrofit porque eu tô esperando a galera. Ahn... Territorial Map Sharing. É ruim pra mim, tá? Porque eu já explorei bem mais do que eles. Só que eu não gostaria de pisar no calo deles. Eles são meus amigões, né? Tal, 34. Pode ser. Pode ser. Build Chips, não. Talvez, inclusive, isso aqui suba um pouquinho o nosso nível de tratado, não? Eles têm um monte de tech ali que a gente até poderia tentar comprar, talvez. Isso. Iniciou ali, Sabotage, Kinect, né? Tratado. Isso aqui... É, tá muito cedo, né? Tá bom. Ok. Tudo bem. Vamos esperar. Só essa nave aqui que tá fazendo Retrofit. Tudo resistente tá ok, né? Tá legal. Deixa eu só ver onde tá isso aqui. Isso aqui é uma Freighter sendo atacada aqui no planeta... Mãe deles aqui, né? Então, definitivamente, não queremos mexer com isso. Eu tô com o Arnas bem ruim. Tem que prestar atenção nisso. Deixa eu ver aqui as naves que estavam sendo construídas. Quase todas completas. Ah, não. Não gostaria que você fosse fazer isso. Tá. Vocês e vocês, por favor, voltem pra cá. Ou venha fazer Refull aqui, tá certo? Assim vocês vão ficar manual e vão parar de andar pra lá e pra cá. Esse... Perdão. Ah, não. É você mesmo. Uma Fragata... Não. Eu quero você. Fatal Defender. Perfeito. Você ainda tá chegando. Deixa eu ver a distância que você tá dali. Você ainda demora muito. Eu ainda não vou te utilizar, então, não. Até gostaria, mas não vou te utilizar. Deixa ele quieto, então. Às vezes eu vou entender, galera. Isso aqui é um Light Cruiser que tá desse lado aqui, que tá ok, hein? E... Essas outras naves estão do outro lado. Isso aqui é o quê? É um Destroyer que tá sendo construído onde? Lembar. Tá tranquilo, tá? Então, vamos pegar essas naves aqui, galera. Olha só. Saca só. Deixa eu só ver quem é você. Você tá aqui. Eu vou dar Refull aqui. Perfeito. What the hell? Mais uma colônia de humanos? Onde vocês estão? Cadê vocês? Deixa eu olhar isso aqui, galera, rapidão. Colônia de humanos. Ali. Tá. Eu não quero, né? Invadir esse lugar. Não faz sentido agora. Mas é... Mas ok. Tem humanos ali. Eventualmente, quando a gente quiser, a gente sabe que tem humanos. Não é prioridade. Então, beleza, galera. Esses caras estão aqui, né? O que a gente vai fazer? Olha só. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Clicar com o botão direito aqui agora. Certo? E vou fazer isso aqui, ó. Preparing Raid. Não. Eu quero atacar. Tá vendo? Atacar. Eu tenho 4k de força de ataque aqui. Eles, da última vez que eu tinha visto, tinham menos do que isso pra se defender. Tá certo? Eu não consigo ver aqui agora. Mas era menos do que isso pra se defender. Espero que continue assim, tá? Se for assim, a gente vai conseguir fazer uma bela invasão. Se não, já era. Tá bom? Então, esses caras aqui agora, eles vão invadir aquele planeta. Que era o meu principal objetivo desde o início aqui. A gente conseguir parar aquele planeta ali dos caras. Tá certo? Mais uma fragata sendo construída. Tá legal. Dá desmiso isso aqui. A gente não precisa ser bonzinho com eles. Porque a gente dá desmiso também. Perfeito. Então, essa frota foi lá. Tá bom? Legal. Esses caras aqui, eles deram... Estão dando reflux aqui. Eu prefiro que eles dêem reflux mesmo. Não me interessa. Esse aqui não me interessa. Não ainda, pelo menos. Porque é uma escorte sendo feita aqui em Lunar. Tá tranquilo? Isso aqui tá sendo construído também. Várias coisas sendo construídas. Eu tenho que tomar muito cuidado. Pra não espalhar demais. Pra não... Não deixar vazios aqui sem naves. Tá, galera? Essa nave aqui, por exemplo. Ela tá indo fazendo... Nem sei o que. Indo defender alguma coisa. Então, certo... Ah, não sei o que ela tá indo fazer. Mas ela tá indo fazer alguma coisa. A Fort Defense tá ali. 3K e qualquer coisa. De coisa. Tá tranquila. Deixa eu só me lembrar uma coisa. Você tá home base em primos. Você tá com home base lá em cima. E não aqui em bar. O Force Defense, ele tá com o Grosso Down. Que é aqui. E o Force Attack... Ele tá em um sumo. Que é por aqui. E ele também tá ali, né? Deixa eu até ver isso aqui. Eles estão aqui. Seria interessante que vocês... Reparassem. Fizesse o Refull. Enfim, né? Todas essas coiseiras aí. Refull and Repair. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Incomfit Detection. Um Explorator. Que detectou... Naves vindo pela direção dela. Tá ok. Ah... 12% Industrial. Whatever aqui. Uau. 12% Industrial. Onde? Que lugar é esse? Cara, com certeza queremos construir uma Research Station aqui, né? Sanamente necessário. Desmiss. E aqui em Come Fleet. Tá tranquilo. Legal. Vamos continuar jogando esse jogo aqui. Né? Esse... Esse jogo lento aqui contra eles. É importante que a gente jogue esse jogo contra eles. E é isso. Então, isso aqui tá sendo construído. Tá em 0%. Isso aqui tá em 0%. Todo o restante tá sendo construído aqui devagar e simples, né? Esse cara aqui, ele tá onde? Tá vindo ainda, chegando. Novo Destroyer tá completo. Tá tranquilo. Então... Hmm... Pago os custos. Tranquilo. Desconstruction Specialization aqui o mais rápido possível. Maravilhoso. Grande a gente tá fazendo bastante agora. A gente expandiu bem, galera. Né? E o fato da gente não tá em guerra mais com o maior império do universo aqui tá ajudando muito, né? Então, essa galera aqui tá chegando. A galera tá chegando. Esse ataque aqui vai ser bonito de se ver, tá? A gente vai tentar assistir ele aqui. Tá? Vai ser bem legal de se ver. Deixa a galera chegar ali. Lembrando que é um ataque normal. A gente tá com 4.1k agora de força de ataque. É bastante coisa. Ahm... Vamos olhar aqui de novo rapidão. Meu Deus. Olha a força de ataque desse cara. 1k e 400. Só um cruzador. Um cruzador. Um cruzador. 1k e 400, galera. É muita coisa. É muita coisa. Só esse cara aqui sozinho, né? Ele basicamente já tem o poder de ataque da minha Force Defense Fleet aqui, por exemplo. Tá vendo? É muita coisa. É muita coisa. Nosso cruzador aí vai começar a fazer... O cruzador lá em Primus ficou pronto. Esse cruzador... Cadê ele? É... Vou ser 1k e 600, galera. É muita coisa. É muita coisa. A gente vai colocar ele... Eu vou colocar ele no Force Defense Fleet, tá certo? Eu acho que vale a pena. Eu vou adicionar ele aqui no Force Defense Force, tá certo? Beleza. Esse cara aqui tá chegando ali. Essa galera tá chegando ali embaixo. Por enquanto, tranquilo. Militarmente falando, né? Nós estamos muito à frente aqui dos nossos amigos. O que é? O que você detectou aqui? Detectou alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Tá tranquilo. E aqui a gente tá minerando essas paradas aqui com essa estação que não é nossa, mas que a gente comprou, né? Deixa eu dar um retrofit nela. Na real, não preciso dar retrofit nela, né? Essas estações são melhores que as minhas, eu acho. A gente pode deixar assim por enquanto. O fato é que a gente achou mais coisas ali que a gente não sabia que tinha ainda, né? Então, chegando aqui, galera. Esse ataque aqui vai ser bonito demais, se ver. É esse aqui que a gente quer ver, inclusive. Tá, esse research station que a gente quer fazer. Isso, olha lá. Já que pode, a gente quer. Deixa eu só olhar uma parada. Deveria ser... Cadê? Aqui. Não. O que é real? Olha o negócio aqui. Ah, aqui. Resort. Esses aqui eu não consigo mexer, né? Tá, tranquilo. Isso aqui vai ser muito interessante, galera. Vai ser muito interessante, tá? E perigoso. E perigoso. E a galera chegou. Ok, ok. Vamos dar um zoominho aqui. É uma força bem considerável, né? Força bem considerável. Vamos ver aqui. A galera tá virando, tal. New for Tank. Força de 3.600. É uma força bem considerável. Força de defesa deles. Não sei se a gente vai conseguir, não, galera. Pra ser muito sincero. Não sei se a gente vai conseguir invadir, não. A gente vai tentar, tá bom? Vai tentar. Ele tá tentando construir algumas naves ali. Tinha uma galera saindo. Não sei se a gente consegue. Eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir. Descobrimos algumas tranqueiras ali. A gente tá atacando. A gente tá atacando as naves deles, ok? Eu adoraria fazer mais uma frota de ataque. Mas, por enquanto, a gente não consegue. Opa. Falando nisso. Descobrimos a dor. Tá sendo feito. Cadê esse, cara? Ele tá indo pra onde? Ah, ele tá indo ali carregar. Isso tá ok. A sensação que eu tenho é que tá faltando um destroyer aqui, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Morreu o tank. Já tá low troops. Já tá low troops. O cara tá indo embora. Aqui a gente tem um behemoth. A sensação que eu tenho é que tá faltando um destroyer aqui. A sensação que eu tenho é que tá faltando um destroyer aqui. Não bem. Talvez esteja mesmo. Talvez esteja. A gente tá fazendo um behemoth, que é um cruzador. E seria interessante aqui fazer um destroyer, por exemplo. Tá ótimo. Acho que agora... Cadê a fragata? A gente não tinha feito uma fragatinha? Não tinha feito uma fragatinha, galera. Eu devo ter usado ela e nem vi, né? Eu costumo fazer esse tipo de coisa. Olha a nossa destroyer de perto, galera. Olha que nave bela. Hã? Ah, essa nave é quem põe respeito, galera. Agora sim. Finalmente uma nave é quem põe respeito, né? Vamos lá. Vamos invadir isso aqui. Talvez não dê, tá? Eles aumentaram aqui a força de defesa deles pra 3,600. Quando eu saí daqui eu acho que era 2,700, uma coisa assim. Existe um mundo onde a gente não consegue invadir isso aqui. Definitivamente não existe. Tô tentando espantar todo mundo. Seria maravilhoso que eles tirassem essas tropas daqui. Ajudaria bastante. A gente tem 4 cais sem ali de força de ataque. Talvez não vai ser o suficiente pra gente fazer isso aqui. Os maiores spaceportem lá em coisa... Ficou pronto? Estamos tentando invadir, né? Começando a tentar invadir. Repara que não tá rolando. O cara desce e já dá ruim. Repara, galera. O cara desce e já começa a tomar porrada. Ele já começa a ficar ruim. Começou a descer mais gente, né? Só que eu não acho que a gente vai conseguir invadir isso aqui, não. E falando nisso aqui, em primos... Seria interessante que a gente construísse mais alguns desses. O novo admiral apareceu. Legal. 9 de armor research bônus. Deixa eu ver onde tá isso aqui. Por que que eu não consigo destruir? Não tá no meu território? Na real, tá no meu território. Por que que eu não consigo? Ah... What? Ah, você fez não tem grana. Tá bom. Não acho... Ah, a gente vai conseguir, galera. Invadir. Por incrível que pareça. Uau. Confesso que é inesperado. Achei que a gente não invadi, não. Mas tudo bem. A gente vai e vai, né? A gente vai e vai. 4K de força invadindo é muita coisa. 4K de força invadindo é muita coisa. Muita coisa. O novo recurso é descoberto. Você. Cobriu aqui. Relic. Ok. Confliction. Explorador. Eu confesso que eu deveria estar olhando isso aqui de mais de perto do que eu estou. Vou desativar isso aqui. A gente não consegue enxergar nada, mas eles estão vindo me atacar aqui, tá vendo? A gente vai dar desmiss. E agora deixa eu fazer uma parada aqui rapidão, galera. Então. Esse cara. Esse cara. Também está under construction. Está certo. Aqui está o Light Cruiser. Aqui está o Destroyer. Está muito pouco, tá? Eu tinha alguma nave por aí. Uma fragata, alguma coisa assim. Eu perdi ela. Não sei como. Ou eu, sei lá. Fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Alguma coisa assim. Vou dar um Refill. Um Refill nesse Force Attack aqui. Vamos dar Refill. Perne. Somos Space Port. Está tranquilo. E a Force Defense Fleet aqui. Ela está aqui por enquanto. Está ótimo. Deixar ela andando por lá e para cá. E fazendo as paradas que tem que fazer, né? Inclusive tem umas navezinhas vindo para cá. A gente vai justamente interceptar elas. Esse planeta aqui também seria muito importante a gente invadir. Mas o mais importante é que eu quero invadir esse cara aqui. Esse cara ali é bem importante para a gente invadir. Vamos ver. Descobrir umas paradas aqui. Legal. Então, esse planeta aqui eventualmente vai ser conquistado agora, né? Essa frota de invasão está muito forte, galera. Tipo, insanamente forte. Insanamente forte. E o legal é que a gente vai pegar um planeta de um milhão e meio, né? Um milhão e seiscentos, coisa assim. Então, esse planeta aqui foi invadido e conquistado com sucesso. Um milhão e sucesso. Ride the way. Eu já quero fazer uma... Deixa eu pausar. Eu já quero fazer uma... Um small space port aqui. Ride the way. E também nós queremos fazer o planetary administration complex. Aqui eu tenho uma grande quantidade. 5k de ataque aqui. A gente vai ficar com isso. O que foi? A gente quer terminar a guerra agora. Falando, ai meu Deus. Vamos terminar, por favor. Não! Não era você que estava com... Com... Com chatura. Ah, ele estava me dando mais algumas coisas ali, ó. Está me dando um espião. Vai revelar um monte de coisa. Me dá um monte de pesquisa. Será que a gente quer terminar isso aqui? Pô, tinha essa invasão aqui que a gente queria fazer. Tem uma outra por aqui. Claro que a gente já quer terminar. Eu diria que não. Decline. Meu warm awareness está ficando bem alto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes isso aqui. Tranquilo. Tá. Então, de vocês, né? O que eu queria fazer? Eu queria... Como é que a gente faz isso? Galera, eu não me lembro. Um, dois, três. Deixa eu fazer esses três aqui. Deixa eu... Deixa eu lembrar aqui, galera. Só um segundo. Eu me lembro, tá? Tem como você travar. Não quero dar desband. Ah, tem como a gente dar garrison. Acho que era justamente isso aqui que a gente precisa. Deixa eu fazer isso aqui. Aí eu já volto com vocês e já conto o que eu quero fazer também. Beleza, pessoal. Eu já fiz aqui, tá? O que eu estava fazendo? Eu estava justamente... Deixa eu mostrar para vocês até... Para vocês também fazerem isso aí quando vocês quiserem. Dá para você clicar nas tropas que você quer e dar garrison ou um garrison nas tropas, tá? Isso significa as tropas que vão ficar disponíveis para você pegar de novo ou que vão ficar colocadas ali, tá certo? Basicamente, se eu pegasse todos esses caras aqui e desse aqui um, por exemplo, load troops, repara que vão ficar algumas aqui, ó. Para trás, tá vendo? As que ficaram para trás... Deixa eu até mostrar aqui para vocês. As que ficaram para trás é porque, de fato, vão ficar aqui já que eu dei garrison nelas. Então, todas as tropas que dão garrison, que você dá garrison, elas acabam ficando aqui para trás, tá bom? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Galera... Vou pegar todo mundo que precisa pegar aí. Eu provavelmente vou ter que fazer um refill aqui em todo mundo também. Na real, o refill não é necessário. Agora, olhando aqui... Eu gostaria que essa galera fosse pega. Bota a real. Estou com 55 mil aqui. O que vocês estão fazendo? Foram dar... Vou fazer um ataque em alguma estação de mineração. Tá. Pode fazer essas coisinhas aí. Peguei um bônus de cenário aqui. Interessante. Tem uma galera aqui. Quem é você? Ah, isso aqui não é território meu. Que pena. Adoraria com o seu bagulho aqui, mas não dá, né? Vou me envolver em guerra com esses caras aí também. Já tem guerras demais, inclusive. Ok, ok. Enquanto isso, essas naves aqui estão sendo feitas. Essa aqui está quase. Quando já está em 96%, que é maravilhoso. Vamos. Ok, ok, ok. Let's go. Bônus de cenário. Consigo construir. Restore station, por favor. Uou, pera. Uma mine station, definitivamente. Let's miss aqui. Que isso? Tranquilo. Isso aqui é um bônus que a gente não consegue pegar, né? Por enquanto está tranquilo. Legal. Esses caras, eles vieram justamente destruir essas minas. Essas estações de mineração. Para mim está insanamente ok. Vou destruir isso aí, não tem problema nenhum. Contudo, galera, eu estou meio com medo, tá? Eu não estou querendo deixar essa estação aqui desprotegida. Para que esses caras consigam simplesmente dar um jump aqui de novo e roubar as coisas. Por exemplo, aqui tem uma tropa, tá vendo? Isso aqui é... Enfim, né? Pode me trazer problemas. Investiga. Tem uns piratas aqui ao redor. Será que não entende isso aqui? Faz resort, faz o research e large mine station. Não precisa que não tenha nada para minerar, por enquanto é isso. Ok. Estou perdendo bastante dinheiro agora. Não sei exatamente por... Ah, porque eu fiz mais um cruzador. Ok, ok, ok. Na verdade é por isso. Vamos lá. Então, esse cruzador... Vamos lá. Vamos criar uma nova frota. Nova frota com ele. Não vi qual frota que ele está, mas tudo bem. Ah, esse cara aqui é um destroyer. Eu quero que ele dá join na nona frota. Você, eu quero que você dá join na nona frota. E você, eu quero que você dá join na nona frota. Tá certo? Deixa eu, inclusive, numerar a nona frota aqui, rapidinho. 1.4 nela. Ela está toda manual. Seria interessantíssimo se vocês fizessem um refill. Eu tenho combustível aqui. Espero que eu tenha. Ok, ok. Aqui também eu tenho. Aqui não dá problema. Vou dar um refill aqui. Para a gente ver isso aí. Preciso muito que essa nona frota dê... Pegue combustível aqui. Ver esses caras o que eles estão fazendo. Vai destrói isso aí logo. Nona frota que é uma... Cara, esse cruzador é muito legal. É muito legal. Olha isso. O que foi? Bom. Hã? Olha o que você está vendo. Ela está com ela não. What the hell? Você está com um military refill? What the hell? Você não quer que eu faça isso aqui? Você não é meu migão? Não entendi. Por que ele está me atacando? Ele vai me atacar mesmo. Achei piratas da I.U.T. E aí? Vamos fazer a zoeira com eles imediatamente, né? Achei um agreement. Eles já me mandaram. Esses caras fazerem o refill aqui rapidão. Ó. A pcsulazinha foi, hein? Para pegar combustível. E todos eles já estão... Já está devidamente com combustível. Você também. Você também. Ok. Seria interessante que a gente construa isso aqui. Ride away. Um fuel tank. Então, façam isso. Deem... O restante está ok. Cara, aqui só tem isso de exército, que é ruim. Cara. Interessante a gente construir aqui mais algumas infantarias de defesa. Por exemplo, você. 201. 1, 2, 3. Ok. Ahm... Deixa eu dar um set home. Ok. Perfeito. E vocês agora, tá? Eu tenho aqui 1.200 e pouco de ataque. Justamente vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos preparar uma invasão. Cadê ela? Cadê? Cadê o planeta? Cadê? 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 O que eu tenho? É a mind station. Cadê? Tá aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Você está fazendo uma mind station aqui. Pra jota hell. Aqui? Pronto. Aqui. Bom. Eu quero justamente que vocês ataquem esse lugar. Tá bom? Deu um ataque. Pronto. Número 4 que ele vai atacar aqui. Eu acho que ele é o suficiente pra invadir esse lugar. Não creio que esse lugar tenha Tanta força de defesa, se não A gente quer invadir mais aquele lugar Mas isso vai ficar bom pra gente Esses caras ainda estão destruindo essas bases Demora um pouco Foi Retribui isso aí Foi A gente achou mais alguma trinquera aqui que é ótimo O South Station pode construir Deveria ter olhado onde é Talvez eu esteja suicidando Alguma coisa Vamos lá olhar o que está rolando Mas eu achei aqui Cenário bônus Um resort rapidão Desmise, beleza O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio a gente vai começar Justamente invadindo ali Esse bagulho aqui que a gente tem que invadir Porque eu acabei de ordenar, tá bom? A gente quer invadir mais isso aqui Invadindo mais esse lugar aqui, a gente controla bem A expansão desse cara, seria maravilhoso invadir Esse lugar aqui também, tá bom? Invadir esse lugar aqui seria bem interessante Só que aqui eu tenho um space port sendo construído Então não é simplesmente qualquer coisa que vai invadir aqui Eu vou precisar de uma artilharia um pouco mais pesada Talvez a gente faça isso Talvez a gente faça isso e daí a gente encerre E deixe os recursos aqui com duas Dois mundos, né? Eu não acho que ele só tem dois mundos, mas Pegando esse e esse É, pior que eu acho que é só dois mundos mesmo Ok, enfim Mas pra ele ter vocês comigo, um abraço do ar e até mais Tchau, tchau